Música Fala ai galera, beleza? Edson BA Game trazendo aqui pra vocês mais uma partidinha de Black Ops 3 Vamos dar continuidade ao RTG da WayVille Tô jogando em par aqui com os amigos aqui, eu tô com o bichão mesmo Salve aí pro gibichão, pro Yuri e pro Antônio O Yuri tem canal galera, se vocês possíveis aí, passa no canal dele aí, 1001 Gamer Dá uma passadinha no canal dele É um cara firmeza aí que sempre tá comigo aí E vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa aí cara, no RTG da WayVille Que tá meio complicado cara, eu tô com essa camufladinha aqui Acho que é a terceira se eu não me engano Caraca que eu fiz, beleza Tô com 15 headshots, tá difícil pegar headshots com essa arma Eu tinha gravado um vídeo galera, onde eu peguei alguns headshots Porém, a minha placa bugou, não deu de postar O áudio ficou muito ruim, então resolvi não postar Por isso que eu acho que eu estou aí com uns 3 ou 4 headshots a mais do último vídeo E eu não vou ter, caiu combine Mais uma vez combine, vamos ver aí Galera, eu não vou me preocupar com headshots O que eu vou me preocupar vai ser em pegar uma partidinha legal Tentar jogar, ficar positivo Vamos nessa Combine Tô jogando com o Vant, Hellsmussel, Hellstorm E o Hater É o Hater ou o nosso Vsat do Black Ops 2 Beleza, nós estamos com XP de arma em dobro galera Então vamos aproveitar aí pra upar as armas Você que não tá com as armas upadas Mas beleza Tô jogando com o Special e o Falcão O Arco e o Flecha Que eu não acerto nem um tiro com ele Mas tô jogando com ele, né Vamos ver aí Wayview RTG Wayview Let's go Só vamos Só vamos Vamos partir Já marotão aqui por aqui Vamos cortar o meio Não tô nem aí Já vou jogar uma concurso bem aqui por cima Tá Já estunei Já joga aqui uma granadinha Bem ali naquela portinha Que vacilo, cara Eu vi um cara passando ali O Sexto Sentido me avisou E eu tentei ver e não consegui Mas beleza Comecei muito bem Já morrendo Caindo Vamos Beleza Já levemos o primeiro Meliante E agora Opa, tem cara nas costas Cara Ornei agora, mano Ornei Vai vir cara aqui, ó Tô ligado Opa, já passou Cara, não posso recarrega essa arma muito, cara Tenho que lembrar do tanto de bala que ela tem Caralho, cara Cadê o respawn? O respawn Boa, moleque Eu tenho que lembrar que essa arma aqui Ela aparece com a PDW do Black Ops 2, se eu não me engano Caralho Peguei aqui nosso primeiro Headshot no Karaway, né Aguardando ordens Karaway E agora? E agora? E agora? Tá nas costas aqui, ó Já levei Ah, mano Vacilei agora Galera, como eu falei Não vou me preocupar com o Headshot Se aparecer os Headshot, beleza Se não aparecer, beleza também O importante é jogar a partidinha aqui Se divertir na bagaça, entendeu? Já liberei aqui o Arco e Flecha maroto Vai vir cara ali? E agora? Cadê os cara? Vai vir cara aqui Boa, moleque Vai vir cara aqui Ah, cara Peguei três ainda Boa, boa Peguei três com Arco e Flecha Tá, maravilha Toma aí, ó Filhote Toma Tem um cara aqui nas costas Se eu vou morrer pelas costas É o que eu vendo Ah, roubaram minha kill, mano Peguei atrás do cara Roubaram minha kill Boa, moleque Boa, moleque Ah, mano Eu achei que eu ia pegar um Headshot maroto ali Atrás daquela pedra Acabei vacilando Mas beleza Vamos partir pra cima Cara ali Boa, moleque Acho que eu peguei Headshot Peguei não Peguei Headshot Boa, moleque Boa Vamos jogar a granadinha marota ali Cara nas costas Não Ah, vacilei Como assim? Importante que tamo ganhando Tamo ganhando A baratinha A baratinha Cadê os caras? Vai vir cara aqui Ah, mano Meu Dropshot ali Mas não deu certo não Cara Cara, o Dropshot desse jogo aqui Eu não tô bem adaptado não Gostava de fazer isso no BO2 Entendeu? Black Ops 2 Eu gostava de fazer Ai Cadê? Cadê o cara de cima? Ah, mano Que vacilo, cara Que vacilo Granadinha ali, ó O cara vai vir aqui, ó Ah, mano Parei de atirar Nossa Triple Kill Lindíssima Caraca, mano Eu achei que eu ia perder a Gunfight Peguei uma Triple Kill Muito linda, cara Muito linda Nossa Movimento Nossa Tô anando Vai, vai, vai Vai, mete a cara aí Nossa Onei 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 O arco e flecha, cara Quando você pega uma skill legal assim Fica muito da hora Ali, ali, ali Boa, moleque Granada, aleluia Olha no lance Já ouviu falar em granada, aleluia Opa Tem cara aqui Inimigo abatido Não, já morreu Esse também já foi Virou estatística Morre É de chumbo Todo mundo atirando no maroto No garotinho Garotinho prodígio Joga uma granada, aleluia Olha no lance Aqui Vai, 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 vai Mete a cara Mete a cara Já virou respawn Tem cara aqui em cima Uou Onei Final kill ainda É isso aí, pessoal Caraca, joguei até razoável 23 barra 10 Joguei razoavelmente Acho que eu não peguei muito headshot Peguei dois Ou foi três Se eu não me engano Mas beleza É isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Não esqueça de deixar seu like, maroto Se inscrever no canal Se não for inscrito Que é nóis, beleza? Fui